Galera, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Gente, hoje eu vou passar um dia aqui no sítio e aí eu resolvi mostrar um dia inteirinho para vocês do que eu vou fazer aqui. Agora são 7 horas da manhã, eu vou mostrar para vocês como que eles fazem para tirar leite da vaca. Eu vou tentar também tirar e aí eu vou fazer a rotina deles aqui com vocês, tá? A gente vai tirar leite da vaca, eu vou visitar os porcos, vou visitar o pasto. Vou fazer um mini tour aqui no sítio para vocês, para vocês verem como é boa a natureza. Eu amo, eu gosto da cidade, mas eu amo o sítio, gente. Quer me comprar, me dê um sítio, me dê uma fazenda para eu ir, porque eu amo a natureza, eu amo estar aqui no meio dos animais. É claro que eu gosto de estar no meio das pessoas, mas eu gosto mais de estar aqui no sítio, é uma paz inexplicável. Então vamos lá acompanhar comigo. Já tentou tirar um dia? Não, nunca. Então vai lá. Vou pegar aqui e apertar, ó. Vai em cima. Segura assim, ó. Vai lá. Tá. Tenta aí. Ou. Aperda em cima e para baixo assim, ó. Tá. Isso. Pode pegar mais embaixo um pouquinho. Tá saindo? Tá saindo. Olha lá. Olha lá também. Consegui. Coisa com as duas mãos agora. Tem uma, tá dando pra lá. Imagina as duas, né? Eu só tiro com a mão também. Tem um pouco, porque cansa muito aqui. Tem um problema de neve, hein? Mais aqui assim, ó. Aperta aqui, ó. Tá, filho? Fica mesmo. Fica mesmo. Fica mesmo. Tá bom. E aí, filmou não? Ah, você tá filmando a vaca A outra Ela sentia a vaga Vem ver como eu peguei Como é? Olha como eu peguei jeito Eita, mas agora tu tá quase avançando A teta da bicha Vai, Rebeca, eu vou mostrar o look completo Tá Você não tá dando uma banquinha? Caraca, vai o dia todinho aqui, é? Não, rapidinho isso aí, é Dois minutos aqui, três minutos Não, eu digo, vai o dia todinho e sai no leite? Não, rapidinho isso aqui, logo ela seca Acaba tudo só numa teta? Porque demora, rapidinho A Rebeca já não tá aí aguentando, eu acho Ó, é porque dói, né? Agora minha prima vai tentar tirar Vamos ver se ela vai me passar Olha o tanto que eu enchi, gente Que mentira, gente Foi assim Tá quinhinho, né? A Rebeca tirou mais grosso do que eu Você tem que apertar bem em cima E apertar o dedo pra baixo Assim, aí, ó Aí, ó Isso Deve sentir o leite chegando, né? Dá Enquanto isso, ela fica com o filhotinho dela ali, ó Hein, por que que deixa o filhotinho perto assim? É, porque daí ela ali, ela cuida dele, né? Ela não tem que amarrar na mão dela Fica preocupada, né? Ai, tem que amarrar na mão dela Oi Oi Tô amarrada ali no pezinho dela Pra poder ficar perto Uai, o outro tá mijando Teve que soltar o bezerrinho Pra poder a vaca soltar o leite pra nós Tô amarrada ali no pezinho 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 Não dê soco não, tá, minha filha? Que eu não sei como reagir a isso. Vou dar. Vai, vai, vai. Ai, calma. Gente, a gente tá alimentando ela assim, porque com três dias de nascida, a mãe dela morreu. E aí tem que tirar o leite de outra pra dar. Pra ela não mamar na outra. Como que ela é maior, e aí ela pode sofrer querendo a tensão da mãe e não ter. Aí a gente preferiu não deixar ela sofrer a gente. Olha, gente, meu Deus. E ela tem que tomar o leite em pó também, misturado. Leite em pó. Mas não é aquele lá do mercadinho não, gente, pelo amor de Deus. É um específico pra gadinho. E né, olha. Coloca a mão dentro da boca dela. Não, tem um medo. Coloca a mão. Ai, mas ela é muito amável aqui na fazendinha. Fadinha, chega neném, chega. Tchau, Cora. Cora, Thaís, porque é da família. Tchau, Ingrata. Tchau, Ingrata. Oh, meu Deus. Agora ela vai embora muito satisfeita. Agora eu vou depenar a galinha. A galinha, tá aqui. Vamos lá, já esquentei a água aqui, ó. Agora eu vou depenar, porque eu sei, queridos. Galera, tá aqui o frango prontinho. Agora a gente vai comer, ele foi frito. Porque cozido já é normal. Tá, ele tá fritinho. Agora vamos comer. Daqui a pouco eu mostro mais aventuras. Frito no fogão a lenha. É, foi no fogão a lenha. Fritinho, gente, que tá babado aqui. Daqui a pouco tem mais aventura no sítio. É uma pegadinha ao meio, é um negócio. Oi, meninos. Tudo bem? Quero ouvir. Aham, aham. Olha aí, menino. Tu é grande. É um garoto. Oi, garoto. Oi, garoto. Que poicaria. Deixa eu ver. Calma, menino. Susto, Rebeca. Calma nesse momento. E esse aqui, por que ele tá abandonado sozinho aqui? É brava demais. Olha aí, viu? Vai ser brava. Quer dizer? Agora eu tô confusa. Essa parece ser mais foca. Não é, não, neném. Porque é fêmea, não sei. Não sei. Bora, deixar eles em paz. Agora a gente vai nos peixes. Agora a gente vai nos peixes. Alimentar eles. Opa. Já, aguarda aí. Sujar? Uhum. Olha lá, eles começam a levantar. Sujar. Aqui, minha gente, cria de tudo. Adorei. Até peixinha dentro de um cubículo cria. Amei, amei, amei. Gente, agora eu vou conhecer uma cocheira. Eu não sei o que que é isso, mas eu vou colocar aqui no cantinho pra vocês o significado e o que que é. Isso aqui é uma cocheira? Lindos. Tudo é lindo pra mim, não sinto. Olha. Oi. Aqui tem de tudo, né, amor? Tá, pera. Isso aqui é uma cocheira, né? Aí põe sal aqui. É. Hum. Tem um bicho bem aqui, ó. Que beijo. Inseto. Aí põe sal aqui, eles vêm e comem e vão embora. É. Ah. Olha, eles tão fazendo aninho ali, ó. Cadê? Ali, ó, dá de ver dois galinhos. Tá bom, tá bom. Vamos lá no riacho. No riacho. Ô, Tia Berga, já é um. Olha, já é. Ô, Tia, mamãe, cheia. Olha, não dá. Vamos lá. No riacho. É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Não sei. O quê que é? Aqui tem um... Tipo um riachozinho. Represa. É, tipo uma represa, mas ainda está isolada. Que era para ser para os gados tomar uma água, né? Só que como ainda não está adequado para uso, aí está isolada. Mas seria isto aqui. Eu acho tudo lindo. Os bois, então... Para lá. Está escondida aí? Não, não é direitudo. E assim? Vem, vem. O quê? Minha bunda. Era a bundinha. Galera, já está de tardezinha. Já alimentei a vaca. O bezerro, na verdade. Tirei o leite da vaca. Fiz o frango, despenei lá. O que mais? Mostrei um pouco para vocês. Agora, o babadinho. Vou mostrar para vocês. Olha aí. Olha, escuta. Olha isso, gente. Olha aí, gente. Olha aí, você tem que ver. Olha aí, gente. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Galera, estamos nas nossas últimas atividades, que já está anoitecendo, ó. Que é pegar o bezerro. Mas olha a distância. Vou mostrar para vocês a distância que a gente vai buscar esse bezerro. Daqui que nós voltamos, já escuraceu. Estou caindo. E aí, detalhe. Eu estava com camisa vermelha. Aí, o boi não gosta. O boi, a vaca, não gosta de vermelho. Aí, eu tive que colocar isso aqui, ó. E o medo de mostrar algum detalhe vermelho. Eu estou indo aqui, ó. Aí, a gente vai lá agora. Vou mostrar para vocês. Tem certeza que a gente vai achar bezerro nesse vagão. Estão tudo lá. Ah, eu estou vendo lá. Finalmente, pessoal, chegamos. Olha aqui. Está uma vista linda aqui. Olha lá. A casa. Ali no pontinho. Agora, a gente vai tocar o bezerrinho. Está bem ali, ó. Ali. Caminha. Corral. Bora. Dourado. Ó, vou tocar na tua bunda. Ó, engraçadinho. Corral. 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 Bora, Corral. Vai. Corral, vai. Vai, Corral. Vai, Corral. Vai, Corral. Vai. Gente, está vindo a reforça ali porque nós não conseguimos, hein? Vida real. Segue. Está vindo ali, ó. Porque a bicha voltou, colega. Pelo amor de Deus. Ó, bicha bruta. Vamos ter que voltar atrás dela. Ó, lá no fundão. Pelo amor de Deus, coleguinha. É. Vou ter que ir com o salão. Ah, é verdade. Ah, meu Deus. Que ela... Cadê? Ah, está mais na frente. Gente, acho que agora vai. Temos mais integrantes na equipe. Um ali. Outro ali. Outro ali. E eu aqui. Ó, bicha. Corral, anda? Vamos lá. Corral. Pega, vai. Muito lindo. Vai, Corral. Amado, paridão, gatinha. Acabou o boboscer. Acabou não. Ela só vai para o Corral mesmo. Vai. Olha lá. Pega ela certo. Vai, Corral. Corral, vai. Vai, boneca. Vai, boneca. Mas olha atrás, caramba. Você é... Spuricle, né? Vou por aqui. Eu estou tão legal. Oi, tu viu, menino? Eu que tinha que ver. Caramba, que é isso? Não. Que, menino? Que susto. Ai, gente. Eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando, não. Não estou acreditando, gente. Olha isso. Está aberto para a bichinha sair. Por quê? Qual é o grande mistério? É só o bezerrinho que tem que ficar preso. Aí tem que trazer a mãe, que dá o maior trabalho. Junto com o outro ali, que não vem nem com a mulher. Aí chega todo o trabalho e abre. Não estou embora. Não estou acreditando nisso, não, gente. Mas é muita coisa, viu? Muita pouca coisa. Ai, ai, galera. É sobre isso. Mas eu gostei. Gostei das experiências aqui. Só achei engraçado esse final. Galera, esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo ou dos vídeos que eu venho quando eu vou para a roça, deixa muito like e comenta aqui se vocês estão gostando, se não estão, o que vocês querem ver no canal, tá bom? Compartilha com seus amigos, no seu grupo lá de três amigas, seus amigos. E é isso. E, gente, batemos 200 inscritos. Muito obrigada. Meu Deus, eu sou muito feliz. Jesus. Muito obrigada. O canal está crescendo muito rápido. Então, continue compartilhando. Continue divulgando o canal que eu vou ser muito grata por isso. E é esse o vídeo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Falou e tchau. Tchau.